Olá você que está assistindo o canal Nós Pelo Mundo, eu sou o Salles e aqui atrás a Joaquina e a Cris estão nos esperando para a gente partir a gente dormiu por aqui, a Joaquina ontem apresentou alguns probleminhas a gente resolveu dormir e vamos seguir agora devagar o trânsito está bem forte, mas bem melhor do que ontem à noite ontem parou aqui o carro que dá o apoio aqui na ruta essa ruta é pedagiada e a gente falou tal de boa, a gente dormiu por aqui o único problema aqui foi rato, nunca vi tanto rato que apareceu durante a noite tive que levantar umas três vezes para tocar rato debaixo da sua conta e aqui está a marca dos pezinhos deles ainda eu acredito que eles estavam consertando a Joaquina a Joaquina hoje já vai estar pronta é isso aí pessoal, estamos a 30 km da capital e hoje se tudo correr bem vai ter novidade vindo por aí a Joaquina está com problema na caixa a quarta marcha dela está fazendo muito barulho a terceira está pulando, a segunda está roncando mas nós vamos devagarinho até chegar na capital vamos ver se a gente consegue chegar hoje aí de boa em Santiago já tomamos nosso café vamos ver como é que estão as coisas por aqui e aí Cris e aí, vambora? partiu? partiu? tudo organizado isso aí é isso aí pessoal estamos acreditando que a Joaquina vai chegar de boa pessoal, deixando agora ali o local que a gente passou a noite e vamos seguir viagem lembrando que a gente está na ruta 68 que liga Vinha Del Mar a Santiago pessoal, a Joaquina está caixa fria, motor frio então ela está funcionando, beleza um pequeno barulho está diferente de quando a gente parou ontem mas estamos indo de boa ontem ela não estava segurando a terceira e hoje segurou a terceira e vão ir devagarinho a gente está subindo só vou passar a quarta na hora que for preciso mas bora lá a gente vai passar, acredito agora que por um túnel já já aí e teria uma outra estrada se a gente tivesse uma Kombi legal pra gente passar que passa na antiga estrada onde tem uma visão muito legal muito bonito mas fica pra próxima oportunidade logo aqui na frente tem um mirante pertinho da onde a gente dormiu mas vamos lá acredito que vai a gente vai conseguir chegar em Santiago de boa lá a gente vai procurar uma mecânica pessoal esse morro aí é essa montanha que a gente vai transpor ela o túnel está aqui esses túneos aqui no Chile ele facilita bastante por conta da altitude olha só vão entrar aqui e vão sair do outro lado e aí já estarem pertinho já da capital tchau 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 um dos túneis mais longos que a gente passou eu acho que ele chega aí o tamanho do que a gente atravessou a fronteira da Argentina para o Chile e aqui ó estamos de boa logo na frente vai ter a outra saída se a gente viesse pelo pela serra ele viria lá naquela serra que a Cris vai mostrar pra você lá 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 na frente então é uma estrada se você não quer passar no pedágio não quer passar pelo túnel é toda asfaltada a gente já deu uma pesquisada tem um mirante muito legal o número do túnel é o mesmo nome do mirante é Loplado e vamos lá Joaquim até agora de boa joguei uma quarta nela agora e bora lá e acabamos de passar aqui pelo pedágio pessoal pagamos 2.400 pesos que dá aproximadamente aí 15 com mais 18 reais 17 reais mais ou menos mas valeu a pena a estrada muito boa e vamos chegar faltando aí 14 quilômetros para o nosso destino de hoje e uma curiosidade que aqui a gente sai quem paga manual sai da pista paga o pedágio e quem não quem paga através da tag é do cartão né passa direto na pista e a câmera aqui registra e fica tudo beleza estamos chegando na grande Santiago pessoal hoje o tempo está bem fechado mas a gente já consegue ver lá nas montanhas na nossa frente já as montanhas geladas já tem bastante gelo Santiago fica aí cerca de 700 metros acima do nível do mar mas tem montanhas ali de quase 4.000 metros de altura e existe alguns passeios que pode fazer também nessas montanhas mas acredito que a Joaquina nesse problema que ela está a gente vai evitar de subir em muita montanha se ela continuar do jeito que está a gente vai tentar ir para a Argentina e consertar lá porque aqui as coisas são muito caras mas vamos ver pessoal a gente vai largar aqui a ruta 68 falta aí 10 quilômetros para chegar na capital mas antes disso a gente tem um compromisso que já já vocês vão ficar sabendo acompanha aí então que hoje tem novidade no canal ó a gente vai abandonar aqui vamos retornar e vamos atravessar essa ruta aqui em cima tchau 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 essa ruta aqui também ela funciona como um jeito uma outra chegada na capital né tipo de um roubo do anel do anel fuga e estamos a 5 quilômetros do nosso destino aqui o poste de combustível será onde que estamos indo hein pessoal E o que nos chama muita atenção é a qualidade das autopistas, das saídas daqui do Chile. Muito organizado. Pessoal, estamos chegando. Faltando aí dois quilômetros. Pessoal fazendo a manutenção, olha só. Mudamos de ruta de novo e a gente nem percebe, né? Bem legal. E olha onde estamos chegando. A aeroporto. Será que vamos buscar alguém no aeroporto aqui em Santiago, no Chile? Será que a Joaquina vai ter mais um componente? Acompanha aí, pessoal. Acompanha! 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 Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Beauty lives in me. I know I don't yet know it. So I trust you when you say. That beauty lives in me too. Pessoal, a gente tá meio perdido. Vamos dar uma volta aí. É cedo ainda. Bastante carro parado. Ah, tá ali na frente, ó. Terminal, Nacional e Internacional. Tem 20 minutos que o voo da pessoa que a gente veio buscar aqui saiu de São Paulo. Então vai levar algumas horas ainda pra chegar até aqui. Mas dessa vez a gente chegou mais cedo. Vamos passar só mesmo pra gente fazer um reconhecimento e a gente vai parar no estacionamento e vamos... Esperar. Estamos no aeroporto... Arturo Merino Benitez de... Santo. De Santo. Correira Morina Benitez de... São Paulo. São Paulo. Terminal, оно chiste de chip. Que beauty lives in me too Que beauty lives in me And now I don't yet know it So I trust you when you say Que beauty lives in me too Pessoal, de volta aqui no aeroporto Vamos ver quem acabou de chegar A pessoa já desembarcou Olha o avião subindo Tem um avião ali decolando Vamos ver quem vai agora estar nas aventuras com a gente É isso aí pessoal Eu tive que dar uma volta Que eu entrei por baixo aqui E é no segundo piso Vamos ver quem está nos esperando Vamos ver quem está nos esperando Já era para ter visto Está vendo Cris? Alguém? Não Não estou vendo ainda Fiquei mais à frente Ah já vi Já viu? Está na última vaga Joaquina agora com mais uma integrante Pessoal Olha quem chegou Olá Amanhã E aí Tudo bem? Tudo e vocês? Bora Tudo bem Bora que não pode rolar Depois a gente se fala direito Vou pular para cá Quebraram minha mão Olha que absurdo Vou entrar com processo Meu Deus E aí Você reclamou já? Não Não estava assim? Não Não Então partiu Beijo Beijo Que surpresa Bianca Você por aqui Pois é Está calor Hoje que está frio E aí Como é que foi o voo? Foi tranquilo Vi as cordilheiras Estava com o tempo limpo? Quis pegar Aqui hoje não está Quis pegar um voo de dia Para poder ver um tempo limpo Tive que esperar 4 dias para isso Porque tem poucos voos de dia para cá Mas goleu a pena Foi muito tranquilo Muito bom Está bastante nevada as cordilheiras? Não Um pouquinho As mais longas estavam Mas as que a gente passou em cima não estava E aí Animada para conhecer o Chile E a Argentina? Já passei vergonha na entrada A minha filha falando espanhol comigo Aí ela perguntou Em qual voo que eu vim Eu entendi Porque ela falou o número do voo Só que eu quis ter certeza Ela teve que repetir o voo 3 vezes Aí depois Porque eu não tenho voo de volta Aí ela perguntou Tipo Onde você vai ficar? Aham Aí eu falei Meus pais estão aqui Eles têm uma casa aerodântica Aí ela riu e quer ir embora Aí deu certo Então agora Partiu conhecer Santiago Agora A gente está a 20 km do centro da cidade aqui Da capital Daqui de Santiago O sol acabou de se pôr ali A gente está num autosserviço Aqui do COPEC A gente usa sempre que a gente tem oportunidade Esses espaços Ó a Joaquina está aqui É Aqui é um pronto Tem banheiro Se quiser tomar banho 800 reais 800 pesos Um banho Que vai dar aí Eu acredito que 5 reais mais ou menos Depois a gente vai fazer a conta direito Aqui tem água potável Olha só Água potável Para encher O seu galãozinho Tem um espaço Para Para aproveitar Aí um gramado Olha só Tem gente ali fazendo piquenique De boa Espaço para alimentação Local Top Nem parece Posto de combustível E Vou mostrar para vocês O seguinte A Bianca está com nós aí Veio passar uns dias com a gente Aqui no Chile Na Argentina E olha só A Cris nunca fez para mim O que fez Começou em 11h1 Pelo amor de Deus Para ela Olha só Fez bolo De chocolate Com Uma partilha de chocolate Com morango Pois é Olha que lindo Que fofo Pois é Só para quem merece Meu Deus Vou fazer uma especial Para você Qualquer dia desses Tá Joa Qualquer dia desses Vamos ver se a gente filma Pessoal Olha só É na frigideira Que eu faço essa tortinha Fica uma delícia Vou deixar aí na descrição Do vídeo A receitinha Antes que pergunte É É isso aí pessoal Então Hoje a gente vai ficar por aqui Já está a tarde A gente A gente Não conhece nada Da capital Não tem local nenhum Para ficar lá Vamos ficar por aqui Amanhã a gente levanta cedo E vai ter mais tempo Para poder Estar conhecendo E Arrumar um local Para a gente ficar também A gente não vai ficar Muito tempo aqui A gente só aproveitou mesmo É o que a gente precisava E aqui é muito top Pessoal É Os banheiros Muito limpos É uma pena que O nosso dinheiro Está muito desvalorizado Junto com O O dinheiro aqui do Chile Mas eu quero mostrar Para vocês o seguinte Se você tem carro Elétrico Aqui também tem como Abastecer carros Elétricos Olha só Agora eu não sei Como funciona aqui Tem que baixar Um aplicativo Tem que pagar Claro que tem que pagar Mas Já é uma opção Para quem quer Ter um carro Que não emite Gases Na natureza É isso aí Qualquer novidade A gente vai mostrando Para você Pessoal De volta aqui Dentro da Kombi E aí vou passar Antes que vocês perguntam O valor do combustível Estou em frente A uma tabela Ali na frente O combustível Que a gente está colocando Que é o mais barato Que é a octanagem 93 Está 1.254 No câmbio atual Que a gente fez aqui Que está dando 1 por 150 É 8.36 Litro do combustível Então para a gente Fica difícil Bem caro E vamos ver aqui O banho Que está Que está a 800 pesos O banho está tranquilo Uma média aí De 5 reais Para você tomar Um bom banho Com água quente E até toalha Eles tem ali Se você não tiver Eles alugam É 900 pesos 900 pesos O aluguel da toalha Mas 800 pesos Dá para pagar De boa Show de bola A estrutura Desses postos São muito boas Como eu falei E o bom Que em todo O Chile É o mesmo O mesmo valor É tabelado Todo o COPEC E outra coisa A gente veio aqui No início do ano O preço estava o mesmo Não mudou nada Em relação até Ao nosso dinheiro Então o nosso dinheiro A valorização está igual A gente não está perdendo O mesmo valor Que a gente pagou No combustível Está pagando agora Pessoal Eu estava aqui De boa Quando eu só olhei Para o céu Olha só Como é que está esse céu Que coisa maravilhosa A Bianca Mas A Cris Foram tomar banho O banho Aqui dentro Do ponto E hoje Mudamos um pouquinho Para cá Nosso endereço Vai ser aqui Do lado desse jardim Para você Que pergunta Quando a Bianca Vem O Igor Vem Como é que eles fazem Para ficar A cama dele Já está arrumada A Bianca Dessa vez A gente investiu Num colchão Inflável Da Queixa A gente foi lá Na Decato Comprou Só que ele é mais alto Se tivesse feito isso Desde a primeira vez É porque a gente Sempre compra E doa O colchão O colchão O colchão Desse aqui Ele vem em uma caixinha Muito pequeno E vamos ver se a Bianca Vai adaptar Ela só ficou com menos espaço Para dormir ali em cima Ficou mais ou menos Uns meio metro Então vamos ver se Vai dar certo Né Bianca Vai dar Meu Deus Então é isso aí E a gente vai poder usar ele também Quando a gente armar a barraquinha Porque a barraquinha está guardada Isso aí Então agora mais um equipamento Para a Joaquina carregar A Joaquina está com uma luta É isso aí pessoal Olha só a lua Vamos dormir Que amanhã a gente vai na capital E aí